Oi, pessoal! Boa tarde pra vocês. Aqui também é uma boa tarde de uma terça-feira. Vou começar agora a limpar aqui a minha sala. Limpei já o meu quarto, limpei 90% da cozinha, né? Ficou faltando somente o azulejo lá. Mas lá, gente, o azulejo eu vou deixar pra limpar na sexta-feira porque eu já lavo a área lá fora e fico com a casa limpa pro final de semana. Olha, gente, eu geralmente não gosto de enfeite aqui em casa. Vocês contam no dedo os enfeites que eu tenho aqui, né? Justamente porque eu não gosto, tá? Eu acho que fica ali pegando pó. Eu sou uma pessoa também que eu não sei decorar, eu não sei combinar nada. Então eu acabo achando que o cômodo limpo é mais fácil pra limpar e não gera aquela poluição visual. Mas se tem uma coisa aqui na sala que me toma muito tempo e quando eu falo muito tempo é coisa de duas horas mais ou menos pra poder limpar é esse lustre aqui. Tanto era ele o que tinha no quarto da Duda. Só que o do quarto da Duda, graças a Deus, agora a gente trocou por uma lâmpada e eu não tenho mais esse trabalho lá. Mas esse daqui eu não penso em me desfazer dele porque eu acho ele lindo, ainda mais quando ele tá limpinho. Agora não, ele tá bem poeirado, tá cheio de teia de aranha e veio até uma, como é que fala? Uma luva, né? Pra gente poder esfregar assim e limpar um por um. Só, gente, que ele ficava manchado, sabe? Uma porque eu joguei a luva fora e depois eu improvisei aqui uma luva, na verdade, uma meia e toda vez que eu fazia assim, ó, ele ficava manchado, sabe? Ele ficava embaçado e não ficava limpo. Então, por que que eu falo pra vocês que eu gasto muito tempo pra poder limpar? Porque eu vou tirando de cada fileirinha aqui, sim, gente, a Nutra é doida, tá? Mas eu vou tirando de cada fileirinha aqui, todos esses cristalzinhos, lavo ele, seco e volto ele pra cá. Com que frequência que eu faço isso? De quatro em quatro meses, tá? A última vez que eu fiz isso daqui, acho que foi em janeiro. Olha aqui a parte que eu lavei e olha a parte que eu não lavei, tá vendo? Fica muito embaçado. E acaba que quando eu venho com a meia, fica agarrando aqui nesses pontos, ó. Então, de qualquer forma, eu tinha que tirar pra limpar de uma forma assim, pra ficar bem limpo. Gastei um tempão pra limpar, mas valeu a pena. Ele parece que tá novo, gente, de tanto que tá brilhando. Passei um pincel ali entre essas grades, sabe? Que é mais complicado pra poder passar pano, porque vai agarrando ali naquelas presilhas. Mas valeu a pena. Outro dia por aqui, acabei de chegar da academia, tô preparando aqui o meu café da manhã. Aqui eu tenho farinha de aveia, um pouquinho de fermento, cacau em pó, pasta de amêndoas, melaço de cana, mas pode ser mel também, umas pepitas de chocolate. E vou adicionar aqui agora o meu leite vegetal. Esse leite aqui é o de amêndoas. Esse meu bolo aqui, ele só não é zero glúten, porque essa minha aveia aqui tem glúten. No geral, a aveia não tem glúten, né? Mas quando vai manipular ela na indústria, ela acaba sendo contaminada. Então, caso você queira aí um bolinho sem glúten, porque lactose ele já não tem, você pode estar optando aí por uma aveia sem glúten, tá? E olha só como é que fica a nossa massa do bolo. Vou pegar aqui na minha geladeira. Mertilo, que eu comprei outro dia e acabei não usando. Olha, ele ficou até meio murchinho. E vou colocar aqui duas tigelinhas. Eu ia fazer um pra Duda também, só que ela não tá em casa. Então, vou deixar ele pronto, ó. Metade aqui, nem untei, tá? Porque eu vou comer nessa tigelinha aqui mesmo. Agora eu vou colocar aqui uns mertilo, pode ser morango também. E eu vou deixar, gente, os ingredientes certinho aqui embaixo, tá? No box de informação. Que delícia, gente. Minha fritadeira é pequenininha, não cabe aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou assar aqui um por vez, ó. Vou colocar aqui na função bolo. Trinta minutinhos, mas ele não gasta isso tudo, tá? Vou até diminuir aqui. Ele gasta aí uns doze minutinhos pra poder assar. Coloquei tudo numa tigelinha só, gente. Seja o que Deus quiser. Tô aqui no meu quarto pra poder mostrar pra vocês a parede, né? Que o Vitor fez no último vlog, gente. Eu esqueci de mostrar. Mostrei toda aqui a minha arrumação, a faxina, mas a parede mesmo eu não mostrei. E, ó, ficou assim, tá? A parede. Aqui ele colocou aquela mesma placa do quarto da Duda. Aquela placa cimentícia. Só, gente, que aqui não vai trincar porque ela não teve emenda, tá? Porque como a placa é muito grande, o Vitor tirou ela na medida certinha de colocar aqui. Logo em seguida ele já veio com a pintura, ó. E ficou excelente. Eu tô comendo aqui o nosso bolinho. O meio dele fica esse creme de castanha. E você pode comer assim numa boa, porque como não vai ovo, não tem perigo. Ó, e deixa ele mais molhadinho, tá vendo? Só, gente, que ele tá um morno pra quente. E essa frutinha aqui, quando você vai comer, ela tá muito quente. Então toma cuidado pra não se queimar. Já comecei a preparar aqui o meu almoço. Eu tava com visita aqui em casa, conversando com o Vitor. Aí eu tive que colocar um fundo musical aqui, enquanto eu me organizava aqui na cozinha. E ali eu tô cozinhando o meu arroz. Já preparei uma panela ali, que eu vou fazer uma abobrinha recheada com molho. E hoje também, gente, teremos quibe. Vou fazer aquele quibe bem tradicional, que o Vitor ama, maduzinha também. Eu não é dos meus salgadinhos preferidos, sabe? De festa, mas eu como também numa boa. Então aqui eu tenho 400 gramas de carne moída. Já coloquei sal. O quibe é mais ou menos umas 300 gramas. Eu coloquei ele de molho ontem, então ele tá bem macio. Mas só, gente, que eu não pesei, tá? Eu vou colocando tudo assim no olho. Aí ali também eu coloquei um pouquinho de hortelã, sal. E coloquei esse temperinho aqui, ó, que é bem apimentado. E agora não tem jeito, né? É mão na massa mesmo. Eu vou apertando aqui assim. Já vou vim com a mão, porque daqui a pouco eu já tenho que modelar eles, né? E eu tô aqui decidindo se eu faço ele na fritadeira com azeite ou se eu levo ele ali na fritura de imersão, que particularmente é o jeito, né, que o Vitor e a Duda gostam. Já estou modelando aqui os meus quibes e pra ele ficar da mesma altura eu peguei essa colher aqui de sorvete. Não precisei untar a mão, tá? E eu tô fazendo assim, ó. Pego aqui um tanto. Ó, essa colher, ela é muito boa que ela tem isso aqui, ó. É uma das ferramentas, gente, que é bom ter em casa. E como é que eu faço, ó? A nossa mão já tem mais ou menos o formato dele. Tá vendo que eu tô fazendo uma leve pressão pra cima? Então é pra poder compactar ele, ó. E aí dá aquele giro. E pronto, é dessa forma aqui que eu quero ele. Passei azeite aqui com o pincel, resolvi fazer aqui mesmo. E vou colocar ele nessa função aqui, carne, ó, 12 minutos, 200 graus. Mas depois eu vou virar do outro lado e vou deixar mais 12 minutos, tá bom? Aqui na minha panela, gente, eu tenho azeite, bastante cebola roxa, branca. Minha cebola roxa hoje tava meio branquela. E eu vou... Aqui também tem tomilho, ó. Tem bastante sabor aqui. Eu caprichei na cebola. Ó, e agora, o que eu vou trazer pra cá? A nossa trouxinha de abobrinha com cenoura e repolho. Eu tirei aquele palito dela, porque já formou aqui, já ficou redondinho, né? Já fez já essa curvatura. Então a gente pode tirar pra poder trazer pra cá, ó. Tá vendo? Porque ela fica meio... Olha, aqui na minha panela eu tô lotada de nutrientes. Aqui eu tenho cenoura, que tem beta-caroteno, que previne envelhecimento precoce, cuida da nossa imunidade também. Eu tenho abobrinha, que tem vitaminas hidrossolúveis, que são vitaminas que a gente tem que repor em todas as refeições, que a gente vai perdendo ela no suor, na urina. Também tenho aqui, ó, substâncias no repolho, que cuida da nossa imunidade, previne câncer, inclusive câncer de mama. E agora eu vou adicionar aqui, ó, licopeno, que previne também câncer de próstata, né? Que são tomates que eu triturei ele ali no liquidificador, ó, com cebola. Não, gente, eu não coloquei cebola aqui não, perdão, tá? A cebola eu deixei pra poder refogar ela aqui. Então aqui eu tenho uma panela lotada de nutrientes. Vou trazer pra cá, gente, uma poeirinha, sabe de quê? De bicarbonato, pra poder tirar a acidez do tomate, tá? Ó, uma poeirinha mesmo. Como é um molho que não tem sal, eu vou acrescentar aqui sal também, ó. Pronto, gente, vou deixar esse molho reduzir aqui. Sabe o que combina aqui? Orégano, ó. E eu vou adicionar aqui, gente, lascas de parmesão, ó. Almoço pronto e saudável por aqui, ó. Aqui a nossa abobrinha recheada, tá? Com cheirinho maravilhoso aqui na cozinha. O nosso quibe, coloquei ali um molhinho de pimenta, que eu gosto. E aqui o arroz com alho frito. Coloquei aqui a cortina pra poder lavar. Essa cortina é tão grande, gente, que eu tenho que lavar primeiro o forro, depois lavar a cortina em si. E hoje eu não tirei as pecinhas dela, não. E coloquei ela na lavagem diária, uma hora e vinte e cinco minutos. Assim que acabar aqui, eu já posso colocar ela lá. Agora eu vou limpar essa sala. Ainda bem que eu não limpei hoje. Porque o marido tá ali trocando uma... Não é lâmpada, né, amor? Que chama spot. Um spot ali que queimou, né? Tava queimado. E é aquilo que eu falei pra vocês. Sempre quando eu venho da faixinha, né? A gente aproveita pra dar uma manutenção. Trocar uma lâmpada, né? Fazer alguma coisinha que o cômodo tá precisando. E ali, gente. Qualquer coisinha que faz em casa, né, amor? Já faz uma sujeirada daquelas. E vou pedir o Vitor também pra poder encurtar um pouquinho aquele cabo ali do... O varão, né? Porque olha lá, gente. O que que tá acontecendo ali no cantinho da parede. Tá vendo? Ficou muito justo. E na hora de tirar, tá danificando ali a pintura da sala. E na hora de tirar, né? E na hora de tirar, né? E na hora de tirar, né? Mais um cômodo entregue. Aqui, gente, eu limpei apenas com aquele sabão neutro e um paninho, tá bom? Nem passei aquele produtinho no piso também, não. Sabe? Aquele que eu gosto de passar pra piso laminado. Porque aqui eu resolvi deixar assim mesmo, ó. Mas ele também assim não, né? Que fica muito feio. Ó. Assim meio desajeitado. Porque muito organizadinho também me incomoda. É... Porque eu tô sem aquela espuminha, sabe? De passar o produto no chão. Então, ó. É aquela sala simples, né? Igual eu falei pra vocês. Não gosto de enfeite. Não gosto de nada. Aqui enfeite, ó. Tem que ter utilidade. Igual esse aqui, por exemplo. Que é um aromatizador, né? Eita! Ó. Então, ele ainda tem uma função aqui. A cortina, eu tirei ela lá da lave-seca, né? Mas eu não usei a parte do seca. Já trouxe ela direto pra cá. E, ó. Tá exalando o perfume maravilhoso aqui. Eu não preciso nem adicionar aromatizador na sala. Eu não preciso nem adicionar aromatizador na sala.